A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou do hip hop de verdade, véi, tá ligado? Não tô aqui pra namorar, pra nenhum arrumar O intuito aqui é espalhar a cultura do meio E aí Gil, dá o bote, Gil, dá o bote O que você vai falar pra Isabel, hein, macho? Tá até esfriou, mano, tá... Já tinha uma boca suja desde o fim de... Vai tomar um... O Gil falou que vai vir com a boca suja também hoje, hein? O Gil falou pra mim... Vamos lá, 90 segundos de scratch pra DJ Tio, Max... Agora aí, sua trouxa! Um papagô é comigo! Você não passa de mim, você tá recondido! Tio, Max... Não passa de mim, você tá recondido! Tio, Max... Tio, Max... Tio, Max... Tio, Max... Tio, Max... Tio... Tio, Max... Aplausos Aplausos Com vocês Com vocês Caralho Aê, parceiro! Aê, parceiro! Aê, parceiro! Vem lá, velhão! Vem lá, velhão! Vem lá, velhão! Tá com técnico novo, moleque! Ju, tá com técnico novo! Que forte, moleque! É isso que eu tô falando, tem que pegar na veia o disclete. É pra fazer dela. O disclete é na veia, irmão. Ah, já era, viu? Tem que tocar mais tarde em cima pra você. E aê, mano? Você vai deixar essa vida acontecer? Vem lá, velhão! Vem lá, velhão! Vem lá, velhão! Quem gostou do... Quem gostou do Garcia faz barulho aí, pessoal! Quem gostou do Gil Marques faz barulho! É! Mano, ó, sem maldade! Sem maldade! O Eric J tava falando da performance! Certo? Não do cara! Vou considerar essa feita aí! Vou considerar! 90 segundos de batida! Segundo round! Pra DJ! Caracinha Ribeiro! O que o seu otário tá fazendo aqui? O seu otário tá fazendo aqui! Não tem mais, chega aí! Que porra é essa de você querer porra ficar comprando, morô? Porra, o otário vai lá paga 800 contos! Cabe umas 20 pessoas, morô? Porra, nesse meio aí! Dessa... Dessa... Essa... Essa... Bruna... Bruna pra caralho! Bruna pra caralho! Passa a caralho! E... Eu vou pegar a caralho! Doce vocês vão? Viva a caralho! Viva a caralho! Vamos lá. Vamos lá. Já começa a balançar mesmo aí. O técnico está aqui na contenção. É meu parceiro. Segura no chão agora. Oh! É só contratado aí, Gil. Contratado aí, Gil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mostra pra ele, Gil. Mostra pra ele. Um, dois... Dá um monte. Dá um monte. Vai, Eric. 90 segundos de batida pra DJ Gil Marques. Alguém aí conhece a Crefisa? É o meu. Daniel Weiss. Pensa de se preto. Nessa batalha eu tô na mesma intenção, irmão. Só ajudando o fodido a se fuder mais. Pensa de se preto. Ó horas! O que é isso? Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?